Vamos começar a aula de hoje. Primeiramente, sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Economia Matemática. Eu sou o professor Campo Elia Soares, eu sou doutor em Economia Matemática do INPA, atualmente sou pesquisador visitante do Instituto, do mesmo Instituto, e vou estar ministrando este curso de Introdução à Economia Matemática. Vou falar algumas coisas gerais do curso, eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco do INPA e que vocês saibam como vai ser a metodologia do curso e tenham uma ideia bacana do que vai acontecer. Então, primeiro do que nada, o curso, o nosso curso é um curso que vai estar feito principalmente em modalidade remota, pois muitos de vocês não moram no Rio de Janeiro e, na verdade, os únicos estudantes que têm permissão de assistir presencialmente ao Instituto são os estudantes regulares do INPA. Então, são eles que vão conseguir entrar diretamente no Instituto, mas a gente vai ter aquela comunicação virtual, tá? Eventualmente, algumas das aulas eu vou fazer aqui desde casa e outras vão ser feitas lá desde o Instituto e, nesse caso, vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu vou estar anunciando cada aula como que vai ser a metodologia, tá? Para o nosso curso, este ano, a gente vai utilizar aquela plataforma que eu enviei para vocês no e-mail, que é o Google Classroom, tá? O Google Classroom tem opção, eu vou compartilhar por meio da plataforma, eu vou compartilhar transparências, material, quando eu mandar listas, bom, eu vou deixar lá no Google Classroom, e, em geral, as comunicações vão ser feitas por meio da plataforma, tá? Então, é importante quem já está na plataforma, que fique lá na plataforma e quem não acessou ainda tem que entrar na plataforma para começar a interagir com os demais alunos, com os professores e demais, tá? A gente vai ter monitores, ainda não foram decididos quem é que vão ser os monitores. Mas, porém, nas semanas próximas, eu vou, nos dias próximos, na semana próxima, eu vou anunciar quem que vai ser o monitor e em que, qual que vai ser o horário da monitoria para que vocês consigam tirar dúvidas, fazer exercícios e demais, tá? O curso, o curso, o ano passado, o curso de verão não teve avaliação, é a verdade, os estudantes que se inscreveram no curso de verão, simplesmente receberam um certificado que lhes assisteram ao curso, mas ninguém recebeu avaliação. Espera aí, alguém mandou uma dúvida aqui, rapidinho. Professor, para o código da turma, para acessar o Classroom, eu vou aqui copiar e eu vou enviar logo. Espera aí. O Classroom não consegue acessar porque a sala está lotada? Isso é preciso perguntar lá no INPA, porque eu acho, não sei se o Classroom tem um limite dos estudantes. E o Google Meet suporta 100 pessoas. Só daí eu vou perguntar também. Quem não consegue entrar hoje na aula, aqui que tem aquele limite de 100 pessoas, eu vou perguntar hoje, eu vou pedir para o INPA, para o INPA saber se tem algum jeito no qual, espera aí, de para acrescentar aquele limite, aquele limite de 100 pessoas, porque eu estou usando, esta aqui não é a minha conta pessoal, esta é a conta do INPA. e não sei se aqui vai dar para ter mais pessoas, tá? Eu acho que o Google Classroom não tem limite de alunos, vocês vão conseguir se inscrever normalmente, quem não consegue entrar neste momento na aula, eu vou enviar o vídeo lá no pessoal do INPA, e o vídeo vai ser subido no YouTube. Então, quem não conseguir entrar neste momento, vai conseguir ver a retransmissão. E... está tudo com o e-mail institucional. Então, o Google Meets, tanto o Google Meets como o curso de introdução, o Classroom, os dois estão ligados, estão conectados ao meu e-mail institucional, e daí que o Google Classroom não vai ter um limite de pessoas que vão conseguir se inscrever, e, de repente, o Google Meets, neste momento, parece que está dando um limite de 100 pessoas que estão conseguindo acessar. Eu vou perguntar, não se preocupem por isso, eu vou perguntar amanhã, hoje de tarde, eu vou ter alguma resposta, eu vou enviar um e-mail, e para quem não conseguiu acessar neste momento, eu vou enviar uma mensagem explicando o que vai acontecer, tá? Beleza. Vou continuar. O curso de verão do ano passado não teve avaliação, os estudantes receberam simplesmente um certificado de... que eles assistiram ao curso, porém, a gente decidiu que para este ano vai ter avaliação sim, só que aquela avaliação vai ter algumas... algumas regras, tá? As regras são... bem simples. Se você quer ser avaliado, você tem que entregar tudo, tá? Então, basicamente, se vocês não entregam, vamos ter três listas e dois exames. Se vocês não fazem ou entregue total das três listas e os dois exames, vocês não vão receber avaliação. Só vai ser avaliado quem entregar tudo, tá? Então, de repente, você entregou a primeira lista, entregou a segunda lista, não entregou mais nada, não vai receber avaliação, tá? Não vai receber nenhum tipo de avaliação, só quem faz a entrega de tudo, tem que entregar as três listas e fazer os dois exames. Se não tem ou entregue total de tudo, não vai receber avaliação. Então, isso tem que ficar claro. Por isso mesmo que as... as notas das avaliações vão demorar um pouquinho, tá? Então, vocês não... a nota, por exemplo, vocês vão entregar a primeira lista. A nota total vocês só vão receber lá no final do curso, quando a gente sabe quem fez a entrega de tudo. Porque o que acontece nesse tipo de... de... de cursos, a realidade é que... nem todo mundo que vai continuar até o final, tá? Então, de repente, dos 300 alunos, só alguns, não sei quantos, sei lá, vão... realmente fazer a entrega de tudo. Só no final do curso que... que vocês vão receber aquela avaliação, vão receber aquela avaliação e vai depender de... do entregue total, tá? Professor, para ser avaliado é necessário ser aluno oficial do INPA ou poder ser aluno do curso livre. estou falando que alunos do curso livre vão ser avaliados sim. Agora, se vocês não fazem a entrega total, vocês não vão receber avaliação, tá? Vocês não vão receber. Quem faz a entrega das listas, dos examens, vão receber uma avaliação. Aquela avaliação é válida para alguma coisa? Sim. Aquela avaliação vai ser importante, especialmente, para quem quer fazer maestrado e doutorado no INPA. É super importante. Então, vamos dizer, alguns de vocês, provavelmente, alguns de vocês têm interesse nos programas do INPA. Alguns de vocês querem fazer maestrado, querem fazer doutorado, e aí, tem um... tem processos do INPA, processos internos do INPA para... para... para aceitar novos alunos, tá? Parte de aquele processo, e uma coisa que pode lhes ajudar bastante naqueles processos, é receber boas notas nos cursos do INPA. Agora, se vocês têm interesse no INPA, eu recomendo que vocês façam, que vocês enviem as listas que vocês cheguem a enviar as provas, tudo, que no final, se vocês recebem uma avaliação positiva, se vocês têm uma nota alta, vai lhes ajudar para... nos processos de admissão ao maestrado e doutorado do INPA, tá? Então, isso que vai ser bem importante para vocês. Então, super recomendo, especialmente para quem tem interesse no INPA. que o INPA. O INPA. que o INPA. Obrigada. Eu vou pedir para ninguém me apresentar, C. Luiz, não sei quem está apresentando, beleza. Então, para quem tem interesse no IMPA, quem quer fazer especialmente o maestrado, doutorado no IMPA, vai ser super importante aquela avaliação, tá? Mas, em qualquer caso, vocês podem fazer aquela entrega. Agora, se vocês simplesmente querem aprender um pouco a respeito da economia matemática e não tem interesse realmente de receber uma nota, não tem que enviar, não precisa enviar, vocês podem assistir ao curso normalmente, só que no final não vão receber avaliação, não vão receber nenhum tipo de avaliação, tá? É isso que vai acontecer. Beleza. Aluno do... Então, a resposta curta é... Se você é aluno do curso livre, vai poder receber avaliação? A resposta curta é sim. Só que, já sabe, tem que enviar tudo. Se vocês... Faltou para enviar uma lista, não vai receber avaliação. Não entregou alguma coisa, não vai receber avaliação. A condição, como a gente tem muitos, muitos, muitos estudiantes, a condição é que tem que enviar tudo, tá? É isso. Eu quero... Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do IMPA. Eu quero aproveitar para falar e também introduzir um pouco o que é feito no IMPA em relação à economia matemática. Eu quero aproveitar para falar e também introduzir um pouco o que é feito no IMPA em relação ao IMPA em relação ao IMPA em relação à economia matemática. para fazer as condições para... Nesse caso, tá? Se vocês vão receber um certificado de assistência ou como que vai ser naquele caso, tá? Ótimo. Beleza. A economia matemática. Vamos falar um pouco da economia matemática. Vou falar um pouco do IMPA. Então, para quem não sabe, provavelmente vocês que já se inscreveram no IMPA sabem que o IMPA é um instituto de matemática referência ao nível mundial. E ao nível brasileiro, da América Latina, vem a ser realmente, provavelmente, o melhor instituto de matemática da América Latina. E ao nível mundial, é um instituto de matemática referência, tá? Um instituto de matemática referência que tem vários programas. Então, tem programas que têm a ver com sistemas dinâmicos, para quem gosta de coisas computacionais, também tem programas de computação gráfica. e tem a nossa escola, tem o nosso programa, que esse é o programa de economia matemática. A economia matemática, para que vocês saibam de que tem a ver o que é feito no IMPA, a gente tem uma economia, a economia tem muitas, muitas ramas, tem muitas áreas de estudo, tá? E a gente tem um interesse particular em tentar dar uma modelagem matemática àquelas teorias da economia. Então, vamos trazer e vamos dar uma modelagem bem profunda, vamos fazer modelagem matemática para a economia. Agora, a economia matemática tem muitos lugares onde tem conexão. Vou falar daqui a pouco como que se comunicam, como, quais que são as áreas de pesquisa, mesmo para alguém que tenha interesse, mais para frente, talvez, ser parte do IMPA. E como que a pesquisa atual, não só do IMPA, sino de outros lugares do mundo, está sendo feita, tá? Então, vou compartilhar aqui esta tela, rapidinho. Beleza, vamos parar aqui, para que seja um pouco mais rápido. Beleza, então, como eu estava falando para vocês, a economia é uma grande área, tá? A gente tem, a economia é uma ciência, uma grande área do conhecimento que tem um interesse bem particular. Quando a gente fala de economia, a gente tem, basicamente, três coisas bem importantes. A gente tem, a gente tem algum tipo de agentes, naquela economia, algum tipo de interações, e algum tipo de limitação. Então, o que acontece quando estamos falando de uma economia? Isso que estou falando aqui é, no fundo, a ideia básica, por exemplo, dos jogos, ou, em geral, de muitas ideias da economia. Em economia, a gente vai ter algum tipo de agentes, que poderiam ser, aqueles agentes poderiam ser humanos, aqueles agentes poderiam ser estados, firmas, beleza, a gente poderia ter muitos tipos de agentes, que estão interagindo, tá? Então, o que acontece entre os agentes? Vocês têm que imaginar como se fosse um gráfico. A gente tem diferentes tipos de agentes, poderiam ter, eu vou mostrar como se forem, essas bolinhas, tá? E a ideia é que, basicamente, a gente tem cada um desses agentes, cada agente, vamos dizer, que, em certo sentido, tem um conjunto de objetivos, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa, você é um ser humano, provavelmente você simplesmente quer melhorar a sua qualidade de vida, sua, e talvez dos seus amigos, da sua família, e pronto, tá? Ou tem um interesse, por exemplo, se você é um Estado, se você... que a economia também fique com uma certa capacidade de movimentação do dinheiro, se você é uma firma, você está interessado, por exemplo, em produzir e gerar lucro, e, de algum jeito, você tem os agentes e aqueles agentes vão ter interações. Pode ser que nem todo mundo tenha interação com todo mundo, mas tem interações. Aqueles agentes vão... Aqueles agentes vão conseguir interagir com os outros agentes da economia, tá? Então, poderia ser, por exemplo, quando vocês vão no mercado e estão fazendo a compra de um determinado produto, no fundo, vocês estão fazendo uma interação, por exemplo, com uma firma, ou, vamos dizer, primeiro, com o supermercado. E aquele supermercado está fazendo uma interação com a firma, que essa firma... entre os agentes pode ter muitos tipos de interações, muitos, muitos, muitos tipos de interações, e uma coisa bem importante é a limitação. Beleza? que é esta que é... Bom, eu disse, aqui, que a gente vai... Aquela questão da limitação faz com que a matemática necessária para estudar uma economia seja extremamente interessante, tá? Então, a limitação é uma questão, imagina, eu vou dar um exemplinho, imagina que você tem o 100% da agenda brasileira, tá? E daí... Professor, fala. Desculpa, interromper, eu queria saber se o senhor vai enviar as notas da aula. Eu sou, neste momento, eu estou gravando, isto vai ficar disponibilizado pelo YouTube. Sim. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Beleza. Então, o que eu estava falando, desculpa, o que eu estava falando é que eu vou compartilhar todos os materiais, tudo, 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 vai ficar disponibilizado no Google Classroom e, além disso, vocês vão ter os vídeos de tudo no YouTube, tá? Então, mesmo que, vamos dizer, vocês não conseguem comparecer em uma das aulas, vocês vão conseguir ver aquela aula em qualquer momento, tá? Então, eu estava falando desta questão da limitação. Então, por exemplo, imagina, imagina que você tem um 100% do PIB brasileiro, tá? E daí, tem uma limitação, que este tem uma certa quantidade em milhões de reais, por exemplo. Se não estiver limitado, se não existir uma limitação, a verdade, a gente nem se importaria por muitos problemas econômicos, porém, o fato de estar limitado e que aquele recurso é finito, que vocês importam se, por exemplo, 5% do PIB brasileiro é para a saúde, ou se é 5,3%, então, e que aí que começam as discussões. Quando vocês têm limitações, fazem com que as decisões, como vocês têm um bolo, imagina que vocês têm um bolo, um grande bolo e que simplesmente a questão é a seguinte, vocês têm um bolo, vocês têm aqui um bolo e a pergunta é mais do que, tá bom, em certos momentos a gente vai fazer que aquele, a gente vai fazer crescer aquele bolo, tá? Então, tem um crescimento da economia e demais. então, a gente tem um crescimento, porém, a gente também tem uma questão de como que a gente vai dividir o bolo e o fato de estar limitado que vai criar restrições. Então, realmente, o fato do que o dinheiro do mundo, o fato do que o mundo realmente está limitado à produção de recursos, o capital humano, que tem muitas, 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 muitas limitações que fazem com que as decisões tenham que ser baseadas no fato que você tem uma limitação. Então, e é isso aqui que vai trazer grande parte da matemática que tem a ver com a optimização. Em optimização, o que a gente tem é, a gente quer maximizar ou achar pontos ótimos com uma certa limitação. De repente, vocês lembram quando vocês estavam na graduação ou em algum momento vocês chegaram a aprender multiplicadores de La Grande, por exemplo, ou com Tucker, que basicamente vocês têm que maximizar ou minimizar uma certa função com uma certa restrição. Isso aí que para a gente vai ser extremamente importante, vai ser super importante porque o fato de ter limitações no mundo faz com que as decisões, a gente não poder tirar decisões à toa e dizer simplesmente tudo vai estar bem e tanto faz. Não, a questão é cada vez que, por exemplo, você dá mais para alguém, alguém está recebendo um pouco menos. O fato de estar limitado faz com que as interações da economia, os desejos dos agentes, aquela interação entre essas três coisas, fica tudo mais fechadinho. E que a economia, como um tudo, como uma estrutura matemática, vai ficar um pouco mais fechada e um pouco mais complexa. Então, basicamente, grande parte das coisas que a gente faz em economia, pelo menos uma economia um pouco mais matemática, não vamos falar de coisas políticas ou questões, por exemplo, regulatórias, boa parte tem a ver com essas três coisas, como que são os agentes, como que são aquelas interações e como que tipo de limitações que a gente tem. Isso aí que para a gente vai ser extremamente importante. Quando a gente fala dos agentes, quando vamos falar quem que são os nossos agentes, como que aqueles agentes agem, como que, quais são os desejos daqueles agentes. A gente poderia estar falando, por exemplo, da teoria da decisão, a gente poderia estar falando, por exemplo, de economia comportamental. A gente poderia estar falando, por exemplo, de teoria das firmas e muitas coisas que basicamente vamos dizer como que os agentes de economia, como que aqueles agentes de economia estão tomando decisões. Então, temos uma grande área e vou deixar esta aqui, uma grande área da economia que se chama teoria da decisão. Super importante, gente, super, 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 super importante, a teoria da decisão, que basicamente é a teoria, a teoria da decisão é uma teoria econômica que diz ou que estuda como que os agentes tomam decisões, especialmente se aquelas decisões têm a ver com risco. Pedro Castela, pode falar. Então, eu gostaria de perguntar, é aí que, é nessa área que entram as diferentes teorias de pensamentos econômicos, como liberalismo, que nem... Não, 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 não. Então, vamos dizer assim, a economia é matemática, quando vamos falar um pouco de economia matemática e que vamos falar de uma coisa bem geral. Se vocês têm algum tipo de... Se vocês conhecem um pouquinho de matemática, a gente meio que... Em matemática, a gente cria sistemas axiomáticos e a partir daqueles sistemas axiomáticos que, em certo sentido, a gente cria as teorias matemáticas, tá? Então, em matemática, a gente cria sistemas axiomáticos e de aqui, que dependendo dos tipos de axiomas que a gente vai criar as diferentes teorias, tá? que vai acontecer com a economia. Em certo sentido, dependendo de como que vocês decidam ou as hipóteses que vocês vão introduzir para cada um dessas partes aqui, que vai ter uma forma diferente de entender o mundo. Então, eu vou explicar. Vamos dizer, em princípio, qualquer economia, mesmo, uma economia, por exemplo, vou falar aqui de duas economias opostas. Uma economia capitalista, liberal, e uma economia comunista, de controle do Estado, tá? Não. As duas economias, as modelagens das duas economias, tem os agentes, tem as interações e tem as limitações. Vamos dizer que, em certo sentido, essas interações também vão criar algo assim, como a gente falaria, permissões. Os permissos que tem cada um dos agentes naquela economia, ou como que eles vão interagir. Ou, olha, por exemplo, uma economia capitalista, a gente tem, as pessoas ainda numa economia capitalista, a gente tem um Estado, tá? A gente tem firmas, mesmo, em uma economia, em uma economia comunista, uma economia de planejamento central, ainda tem os mesmos, as mesmas coisas, tem as pessoas, tem o Estado, tem as firmas, o que vai mudar é, quais que são as permissões de cada um? Como que cada um, como que cada um vai interagir com os outros? Então, por exemplo, em uma economia capitalista, totalmente capitalista, o Estado, se fosse uma economia total, totalmente liberalizada, tipo Hong Kong, uma coisa super, super, super liberal, a interação do Estado é menor sobre o desenvolvimento da economia. As firmas têm muita autonomia e o Estado tem poucos impostos, tipo Hong Kong, que é, vamos dizer, o Estado, o lugar mais capitalista do mundo, o que, pelo menos, até agora, tem agido daquele jeito mesmo que eles têm aquelas tretas lá com o governo chinês. Uma economia mais comunista, então vamos ter a interação das pessoas, o Estado vai influenciar diretamente como que vai ser, por exemplo, como que vai ser o comportamento das firmas, porque pode ser que o Estado vai dizer tais, tal, tal, tal tipo de firmas vão ser controladas diretamente pelo Estado. O Estado, por exemplo, poderia controlar preços, então o Estado, por exemplo, pode controlar o preço de uma coisa. É uma economia totalmente liberalizada, a interação do Estado não vai, não vai, não influir nos preços, tá? Então, meio que, em certo sentido, qualquer tipo de economia, qualquer tipo de economia, simplesmente você muda um pouco as regras dos agentes, um modo, você muda um pouco aquelas interações, você muda um pouco aquelas limitações, e daí meio que vai ter qualquer economia. Qualquer economia que já existiu alguma vez no planeta, tem aquelas três partes. Então, se tem aqueles sistemas pré-capitalistas do século XVIII, que eram mais comerciais, desde aquela época colonial, mesmo assim, tem alguns agentes, algumas interações, e algumas limitações. sempre vai ter isso. O que vai acontecer e onde vai entrar aquela questão um pouco mais filosófica, aquela, como que vão ser, quais são as capacidades, ou quais que são as permissões que tem os agentes, quais são as interações possíveis, e quais são as limitações possíveis. Porque tem também limitações que podem estar dadas pelo governo, ou poderiam ser limitações governamentais, limitações de caráter político, tudo isso aí, quem vai determinar as permissões de cada um deles vai ser o sistema político, mais qualquer economia, no fundo, vai ter aquelas coisas básicas. Neste curso, neste curso, a gente vai trabalhar e a gente vai considerar uma economia de um jeito bem geral, vamos dizer assim, de um jeito bem geral, que daria para meio que para aplicar em qualquer tipo de economia, porém, porém, boa parte das hipóteses depois, um pouco mais particulares, que a gente vai usar para algumas coisas um pouco mais particulares, são hipóteses que se chamam hipóteses neoclássicas. Quer ver, são hipóteses um pouco mais liberais, são hipóteses nas quais a economia vai ser um pouco mais liberal. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do jeito ou da forma que os preços, a gente vai falar simplesmente de matemática, mas no fundo, o que vai justificar que os preços são endógenos da economia vai ser uma questão filosófica neoclássica um pouco liberal. Então, boa parte do que a gente vai fazer neste curso vai ser um pouco mais focado em economias um pouco liberalizadas, porém, como eu falei, dá para aqui, esta estrutura básica daria para fazer qualquer tipo de economia, só que cada uma vai ter algumas interações um pouco diferentes, todas as agências vão se comportar um pouco diferente, tá? Quando hablamos de teoria da decisão, então, falando um pouco dos agentes, voltando em aquela questão, os agentes, quando eu tenho muito interesse em saber como que os agentes decidem as coisas mais básicas, como que um agente chega e enxerga o mundo, como que um agente olha, por exemplo, vamos pensar, se tem um investidor, um investidor, você tem um investidor que tem a possibilidade de comprar ativos financeiros, só que alguns dos ativos financeiros são super arriscados, mas, por causa de ser super arriscado também, falam que é bem provável que você vai ganhar muito dinheiro, ou tem um ativo pouco arriscado, mais a taxa do retorno é menor. Qual daqueles que é melhor? Vai depender muito de como os agentes decidem. Aquelas coisas, um pouco de como que as pessoas criam decisões, tudo que tem a ver como que uma pessoa toma decisões, é a teoria da decisão, e é uma das teorias que tem mais matemática, e aqui vai ser um pouco uma matemática um pouco mais axiomática, no sentido de quando falamos Rômulo, vou te dar a palavra em alguns minutos, tá? Quando falamos um pouco de aquela axiomática, vamos falar um pouco de a forma que aquela pessoa decide ter uma ordem transitividade, aquelas escolhas da pessoa respeitam certas regras, e aqui tem uma grande parte da teoria da decisão que tem a ver com axiomática, que vamos dizer a axiomática mais básica, ou certas axiomas que vão dizer como que os agentes vão decidir de um jeito ou de outro. Rômulo, pode falar. Professor, a respeito da sua teoria da decisão, ela se relaciona de alguma forma com a parte da ciência atuarial? Tem, tem a ver. Então, o que acontece com a ciência atuarial? Ciência atuarial tem uma parte da actuaria tem a ver com risco, tá? Realmente, por exemplo, vamos falar de securities, de seguros, tá? No momento da compra ou da venda de um seguro, tem muito a ver, muitas das probabilidades, muitas das probabilidades do mundo, são probabilidades que são empíricas e algumas vezes não são muito certas, tá? e quem vai ser o assegurador mesmo, o assegurado, eles vão tomar uma decisão de se assegurar ou não. Então, é verdade, toda aquela questão, quando vamos falar de risco, risco está extremamente, risco está extremamente relacionado com a teoria da decisão e risco é uma parte fundamental das ciências atuariais, porque, no fundo, no fundo, boa parte do que é atuaria é simplesmente lidar com risco e criar mecanismos ótimos para fazer com que os agentes da economia fiquem assegurados, em certo sentido. Então, tem muito a ver, realmente, teoria da decisão, o jeito que as pessoas enxergam o risco, tem muito, muito a ver com isso e, de fato, tem muitas aplicações. Então, esta parte de teoria da decisão tem muito, muito a ver. Alguém perguntou alguma coisa aqui? professora, ao término da aula, pode indicar o referencial bibliográfico. Podem ficar tranquilos que eu vou deixar o referencial bibliográfico lá no 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 então então esse vai ser também um livro de referência. Beleza. Então Então, vamos continuar, aquela teoria da decisão tem muito a ver com como que os agentes, especialmente, vão tomar decisões, que faz com que eles, no momento de ter várias escolhas, por que que eles vão escolher uma coisa e não a outra coisa. E mais recentemente, um pouco mais recente, tem uma interação com uma área, são meio amigas, meio inimigas, é uma área que é controversa, uma área que tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam, que é a economia comportamental. Acontece, é uma área um pouco mais moderna, um pouco, dos últimos anos, que basicamente, na teoria da decisão mais clássica, ou a economia um pouco mais clássica, eles, as axiomáticas, é tipo, as pessoas são, tipo, um jogo, tá? Que são um jogo extremamente inteligente, que tem todas as decisões daquele jogo, são perfeitas, tá? Só que, o que que acontece? Imagina que, tipo, as decisões das pessoas, como se fossem tomadas por uma computadora super inteligente. É, um jogo não tem sentimentos, ele não sei, ele, por exemplo, se ele tiver que tomar uma decisão, ele vai procurar aquilo que vai melhorar o valor esperado, por exemplo. E, de repente, as decisões que tomaria um computador, ou que tomaria um jogo, não são as mesmas decisões que tomaria uma pessoa. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm medos, as pessoas gostam de coisas, as pessoas mudam de decisões. Jonas Amaro está perguntando se são homos, 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 econômicos, econômicos, é, exatamente. Praxeologia, não sei a que se refere com praxeologia, de repente, não sei, não sei responder, neste momento. É a teoria, perdão, da escola austríaca, o Ludwig von Mises, aquela questão da lógica. Não conheço, eu vou procurar, vou procurar, de repente tem uma ver, mas a ideia de aquela economia comportamental é que as pessoas não são, as pessoas têm sentimentos, as pessoas gostam de coisas, não gostam de outras, as pessoas ficam com, tipo assim, você dá uma coisa para alguém, eu dou um presente para alguém, e simplesmente pelo fato de ser um presente. o valor econômico daquela coisa é bem maior, mesmo que o valor econômico do mundo é diferente, o valor para aquela pessoa, pelo fato de ser um presente, ou pelo fato do que já ficou nas mãos de ele, é maior. E tudo isso vai modificar. Pedro, ele quer falar? Oi, desculpa perguntar de novo, mas volta naquela questão das teorias de comportamento da economia que eu perguntei antes. Tipo que, ah, o liberalismo presupõe que o ser humano age com o seu egoísmo para o bem comum, etc., o socialismo prevê luta de classe, então, precisa de um estado, etc., é isso, mais ou menos? Então, mais ou menos, mais ou menos, como eu estava te falando, vamos falar primeiro em questão um pouco, vamos falar uma questão um pouco de filosófica, dependendo da filosofia de cada, de cada um que você pode modificar, você pode modificar e dizer quais que são, como que vão ser os agentes, as interações, as limitações. Então, tipo, você poderia criar toda uma economia, uma teoria de economia matemática para uma economia, tipo, socialista, na qual o estado vai ter uma influência direta nos agentes, nos presos, nas firmas, diferente em cada caso. Então, só para ver se eu compreendi o que você está falando. É basicamente, você tem escolas filosóficas que indicam uns pressupostos e por meio desses pressupostos a gente cria modelos matemáticos. Exatamente, exatamente, cada escola filosófica tem uns, vamos dizer assim, tudo aquilo que está feito na filosofia, ou que está feito por pensadores, pode ser escrito em termos matemáticos. E simplesmente você vai modificar em termos matemáticos quais que são as permissões que tem cada um dos elementos da economia, no fundo. Agora, vou falar de outra coisa que tem a ver com o último que estou falando, o homo econômico e o homo mais comportamental. Isso aqui não tem nada a ver com filosofia, nada, nada a ver no sentido que, isso último que estou falando, que é da forma que as pessoas agem, não é filosófico, não é filosófico. Então, é mais uma questão, isso aqui não vai fazer com que, ou não tenha a ver com a questão de, uma dessas economias está modelando uma coisa capitalista, outra liberal, não, nada, nada, nada. Isso aqui é uma questão mais do cérebro do ser humano, tá? É super, super controverso, super, super controverso e bem interessante, porque vamos dizer assim, quando vocês pensam, mesmo na economia, qualquer economia, capitalista, comunista, socialista, qualquer uma, se os tomadores de decisão são extremamente inteligentes, não têm sentimentos e demais, vão agir de alguma forma, a economia vai ter um, vai evoluir diferente, tá? Se os agentes da economia, imagina assim, tem agentes que ficam com medo de algumas coisas, tá? Tem agentes que, que adoram risco, então, que adoram se arriscar, então, por exemplo, tem agentes que gostam de se arriscar, tem diferentes tipos de agentes que gostam de coisas diferentes E que aqueles comportamentos não são, vamos dizer assim, totalmente racionais, a economia vai ter um comportamento bem diferente O que aconteceu? Nos inícios da, quando a economia começou a ser formalizada E naqueles inícios da economia foi pensado que as pessoas têm que ser, têm que tomar decisões perfeitas, tá? Não tem erros, não tem sentimentos e está tudo ótimo Porém, a realidade, os experimentos, os paradoxos que já foram mostrados em vários experimentos Quando os psicólogos começaram a encontrar anomalias Coisas totalmente inesperadas na realidade Que começou uma teoria comportamental Só que aquela teoria comportamental é uma briga Tem pessoas que gostam, tem uma interação forte com decisão Só que também tem briga Eles, é tipo, aquela coisa que Que eles não se gostam Que eles acham, tipo, as pessoas de teoria da decisão Acham que muitas coisas de comportamento estão super mal feitas Que os experimentos não dá para generalizar Que realmente muitas coisas poderiam ser culturais Que, por exemplo, muitas coisas não são realmente do nosso cérebro Sino que realmente muito disso tem a ver simplesmente com a educação Que se as pessoas receberem melhor educação Tomariam melhores decisões Porém, tem outros experimentos que mostram que realmente são coisas do cérebro Que no cérebro tem coisas que não são simplesmente uma questão de educação Que são coisas que realmente moram no cérebro das pessoas Que mesmo assim já tem experimentos com macaco Mostrando que muitas das decisões que a gente toma São parecidas com decisões que os macacos tomam E que parece que é uma coisa dos cérebros Dos primates É uma briga Só que a economia comportamental nos últimos anos Nos últimos anos já conseguiu vários prêmios Nobel Acho que quatro, quatro, cinco prêmios Nobel Já conseguiram psicólogos e economistas comportamentais E tem muita, muita, muita interação atualmente com a economia Com o resto da economia E atualmente tem pessoas Tem pessoas que estão começando a pegar aquelas ideias comportamentais E estão tentando encaixar no resto da economia Então vamos dizer que Meio que esta parte aqui Ficou isolada por um tempo Ficou, esta parte comportamental Ficou um pouco mais isolada Mais um pouco experimental Um pouco estatístico Ficou um pouco mais isolada Só que a verdade Nos anos mais recentes Tem pessoas que começaram a fazer uma modelagem E falar, tá bom Vamos fazer economia Com agentes comportamentais Vamos ver o que acontece E atualmente tem muita, muita, muita pesquisa Em questões comportamentais Questões de ver o que acontece com economias Questões de teoria de contratos Questões de equilíbrio Muitas questões tem a ver também com comportamentais É uma coisa bem mais recente Por exemplo, no INPA Eu sou uma das pessoas que gostam de comportamento E no INPA a gente está trabalhando atualmente Em isso Estou trabalhando Por exemplo, falando da minha pesquisa Com Aloysio Araújo Que é o pesquisador principal de economia aqui do INPA E com outro pesquisador da UFMG A gente está trabalhando naquele tipo de problemas Então vamos trazer aquelas coisas comportamentais Ao resto da economia, tá? Luciano Luciano de Castro Que é outro pesquisador aqui do INPA Ele está trabalhando Com também algumas questões de teoria da decisão Que não são comportamentais Mas É bem interessante Porque boa parte De teoria da decisão Está baseada no valor esperado Ou medidas de Sim Medidas Provavelmente Quando a gente faz Ou quando os agentes Ou Quando os agentes são tomadores de decisão Boa parte está considerada Tudo baseado no valor esperado Só que O professor Luciano Ele começou um projeto super interessante No qual As decisões Não estão baseadas No valor esperado Porém estão baseadas Em quantilhas Na mediana Na distribuição dos quantilhas Isso pode modificar a teoria da decisão Então Estou falando de outras pesquisas Que estão sendo feitas no INPA Que tem muito a ver com a teoria da decisão Quando falamos Beleza Quando falamos dos agentes Com as limitações Então Eu falo Por enquanto Só dos agentes E pronto Quando a gente fala De agentes Mas limitações Este aqui Estes dois Que a gente vai ter A teoria do consumidor A gente vai ter A teoria das firmas A gente vai ter É É Boa parte Várias teorias Que basicamente Vamos falar Você tem um único agente Imagina É um agente Você dá Dois mil reais Para um agente Então Esta é a limitação Do agente Tá E aquele agente Vai ir no supermercado A pergunta é Qual que é a decisão Ótima Como que o agente Vai distribuir A grana Daqueles Dois mil reais Tá Então Tipo assim O agente Vai ir no supermercado E ele Poderia comprar Muita leite Ou poderia Comprar arroz Poderia comprar Outra coisa Poderia tal Tal Quando os agentes Vamos falar assim Quando estamos falando Como os agentes Agem E Introduzimos Uma limitação Que pode ser Uma limitação De De muitos Jeitos Diferentes A gente Vai começar A pensar Em aquela Em como que Nesse caso A gente estaria Fazendo por exemplo A teoria do consumidor Ou por exemplo A mesma questão Uma firma Uma firma também Pode ter uma certa Quantidade de grana Como que eles vão Usar aquela grana Por exemplo Para aumentar O O O que? O O lucro Ou assim Então A gente vai ter Aquela interação Entre agentes E aquela limitação Que vai permitir Saber como que é Espera aí Tem comentários aqui Um momento O senhor O senhor Poderia citar Autores De nome Em Economia Comportamental Para leitura Carolina Professor Isso é bem interessante Desde os estudos De camada Veras Que nas finanças Comportamentais Professor Of Top Mas Agrega muito valor A aula Estou adorando Beleza gente Então Eu vou indicar Eu vou indicar Economia Comportamental Vamos dizer Kahneman e Tversky São Grandes Daquela teoria O Thaler São Grandes 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 De Vamos dizer Os grandes Da teoria Que meio Que eles Criaram As Os fundamentos Sim As fundações Mesmo Do Da teoria Comportamental Foram Eles Que criaram Os experimentos Mais importantes E que Grande parte Dos pesquisadores Atualmente Usam A gente Usa As Teoria E Surs As E As Logo As Desculpa, gente. Vou continuar. Desculpa. Então, estava falando que tem pesquisadores mais recentes, tem pesquisadores com produção mais recente, que eu posso indicar também para vocês. E eu posso indicar também. Se vocês têm interesse, podem mandar mensagem que eu começo a enviar também usando o Classroom. Tá? Qualquer coisa, antes de esquecer, eu também vou indicar aqui no... Eu vou indicar também no Classroom o meu e-mail. Esse aqui. Beleza? Se vocês querem, se tem alguma dúvida, quer alguma indicação, qualquer coisa, esse aqui que é o meu e-mail. Às vezes eu demoro um pouco para responder. O fluxo de mensagens por esses dias é super alto. Tem muito, muito aluno. Então, eu demoro. E às vezes, se tem muitas, muitas perguntas iguais, eu não vou responder diretamente. Eu vou fazer uma grande mensagem geral respondendo para todos, tá? Então, vamos continuar. Quando a gente tem aquela questão, agentes com aquelas limitações, que a gente vai ter aquela primeira parte, teoria do agente, teoria das firmas. Aí também vai dar para entender, por exemplo, se eu não sou agente, sou um setor bancário, tá? E simplesmente temos a limitação, por exemplo, aí vai ser um pouco mais difícil. Simplesmente pegar o setor bancário e as limitações, porque o setor bancário depende muito das interações. Então, aí não daria, por exemplo, para fazer uma... simplesmente integrar agentes com limitações, tá? E o que fica mais interessante é quando vocês chegam a pensar em tudo. A gente, com as limitações, cada gente tem as suas próprias limitações, mas tem interações. Quando vocês introduzem interações na economia, é uma coisa incrível, gente. É incrível, porque poderia... aquelas interações fazem com que a economia, vamos dizer assim. Imagina que a economia... são muitos pontinhos, assim, que tem pontinhos com muitas... com qualidades diferentes. Vamos imaginar aqui a sua economia. E vou desenhar aqui outros pontinhos de outras cores, supor que fossem... Aqui assim, um pontinho verde. Esse pontinho verde eu vou deixar aqui no meio. E dois pontinhos, por exemplo, destas cores aqui. Tanto faz. Vamos supor que os pontinhos vermelhos são pessoas, tá? Vamos supor que os pontinhos amarelos são bancos. E esses pontinhos azuis são firmas, tá? E que o pontinho verde no meio é o governo. Então, provavelmente, todo mundo vai ter algum tipo de interação com o governo, todo mundo, de algum jeito. Tem que pagar impostos, tem que fazer alguma coisa, assim. Então, aquela interação eu não vou desenhar, mas tem que imaginar que todo mundo tem interação. Os bancos, geralmente, os bancos... Vamos supor que, além deste... Aqui, vou deixar aqui do lado. Do lado, do lado, do lado. Vamos supor que tem a banca central. Que dependendo... Esta é uma decisão totalmente política e filosófica. É a banca central independente do governo ou não? Muitos países baseados, por exemplo, na banca central dos Estados Unidos, tomaram a decisão de fazer... De ter independência entre a banca central e o governo. Então, realmente, estes... Os bancos vão interagir, por exemplo, com a banca central, de um jeito diferente. E o governo não tem como interagir diretamente. Porém, tem outros governos que ao longo da história já tomaram a decisão que a banca central realmente faz parte do governo e que o governo tem como tomar decisões na banca central. E aí, que isso vai ser tipo outro tipo de agente, com algumas permissões diferentes no grafo, tá? Isso tudo vai depender simplesmente da política, as discussões políticas, as questões filosóficas, e cada governo, cada país vai decidir. Além disso, temos interações... E ainda vamos deixar aqui muitos pontinhos azuis, por exemplo, que poderia ser o comércio internacional, que isso é uma coisa que também poderia a gente ter em conta, mas vamos pensar assim, por enquanto. Os bancos... Os bancos são tão, 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 tão diferentes do resto da economia. E a forma dos bancos, os modelos dos bancos, são tão diferentes do resto da economia, que tem pesquisadores, tem áreas da economia matemática, bem específicas, só para entender como que é aquela questão dos bancos. Não é ímpar, muitos estudantes já fizeram tesis de doutorado, já foram publicados os artigos, e tem muitas pessoas que têm muito interesse em aquela questão dos bancos. Os bancos, o setor bancário é super interessante, porque o setor bancário, desde o ponto de vista matemático, tem uma questão, tem uma questão, vamos supor, vários bancos, tem vários bancos aqui, tem os bancos, tem bancos, que o sistema bancário, realmente, é super interconectado. Cada banco, geralmente, tem dívidas, e ele presta e pega emprestado de outros bancos. Realmente, os bancos, é um dos setores que a rede, que o grafo fica mais complexo, os grafos bancários são super, super complexos. E o que acontece, e o que pode acontecer muito com o setor bancário, é, vamos supor que este banco aqui tem uma saúde ruim. Então, tem uma saúde ruim, está ficando com muitas dívidas, está ficando ruim, e o problema é que se ele, 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 ele prestou e pegou emprestado de outros bancos, se ele falir, se ele morre, vai espalhar a doença. Então, aquela, aquela doença vai começar a se espalhar para outros bancos. to be, to fail, exatamente, exatamente. Isso pode acontecer. Aquela, aquela coisa de to be, to fail, é uma coisa que, que, tipo assim, os bancos dão todo um entramado, porque os bancos, eles têm controle de um mercado alternativo, que é o mercado financeiro, tá? aquele mercado financeiro, todo mundo, mesmo quem fala que não gosta do mercado financeiro, atualmente, todo mundo faz parte do mercado financeiro. Todo mundo tem, pelo menos, uma, uma conta, em um banco. Não tem como fugir do mercado financeiro. é um entramado tão, tão complexo que entender como que são as interações de aqueles bancos e como que são interações de, 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 de aquelas redes. São, aquelas interações são tão interessantes que, que eu falo para vocês, tem muitos pesquisadores que gostam de, de, de aquele tipo de, de modelagens. Então, por exemplo, no INPA, no INPA tem vários dos, dos pesquisadores do INPA já tem modelos assim de contágio que se chamam também modelos de cascata onde basicamente um dos bancos pode criar um efeito dominou e que é uma cascata e que vários bancos vão cair tipo que aconteceu em 2008 e aqui não funciona em 2008 com levan brothers ou o fed deixou quebrar exatamente e justamente é o fato de deixar quebrar o levan brothers trouxe toda uma uma dinâmica nos anos seguintes no mundo então aquela crise de 2008 que afetou olha aí que a rede a rede aquela rede é uma rede internacional que afetou bastante o e organismos que estavam fora dos estados unidos então super interessante não aquele entramado aquele aquele entramado é super interessante é muito a ver com o moral hazard que tem também muito a ver com informação assim métrica que são coisas que também são estudadas aqui no ímpar e justamente todos os tipos de mecanismos assim por exemplo aqui o que está falando o jorge vieira que é com aqueles derivativos suaves aquela aqueles derivativos é uma maluquice super interessante também tem muita pesquisa aqui no ímpar respeito daquele tipo de mecanismos tá então vamos falar que no ímpar também muitas pessoas estudam aquele tipo de modelos e bom beleza aquelas interações então estava falando um pouco daquelas interações dos bancos nós temos também nas interações por exemplo entre os agentes as firmas as firmas que vão produzir bens aquelas firmas pessoas vão produzir bens outros vão vão consumir aqueles bens e daquela interação de demanda e oferta que a gente tem uma das das ideias mais importantes da economia vamos dizer uma ideia central absolutamente básica que a ideia central básica que a ideia de equilíbrio tá então o que acontece quando todas as interações uma coisa incrível vocês tem que pensar o difícil e a complexidade do equilíbrio para que aconteça o seguinte todo mundo está agindo agindo de um jeito totalmente independente todo mundo age do seu jeito mas no final no final no final tudo encaixa tão perfeito assim que tudo o que é produzido alguém pegou o preço que ficou no mercado é um preço que ficou estável e que permite todo tipo de troca e quando chega naquele ponto é o que a gente fala um ponto de equilíbrio a economia chegou um ponto de equilíbrio onde o que é produzido é exatamente o que é consumido não tem excesso ninguém está com falta e tudo está vamos dizer um estado perfeito você tem que pensar o difícil que tem que ser chegaram um ponto assim que tudo encaixa imagina assim como se você tivesse um quebra-cabeça super complexo e que você magicamente conseguiu fazer que tudo encaixa em caixa em caixa em caixa aí que você tem um equilíbrio e super interessante porque aquela questão do equilíbrio dependendo dependendo de quais que são as novas interações que você vai permitir entrar na economia o equilíbrio também vai ter as suas próprias regras o grande foco como vamos dizer ou se o grande foco de economia do ímpar ou da economia matemática do ímpar é o equilíbrio então meio que no fundo o que a gente faz no ímpar em qualquer caso ou as grandes pesquisas se você tem interesse no ímpar no fundo a gente sempre está procurando alguma alguma coisa com equilíbrio é o mesmo se esse comportamental mesmo se tem uma gente é uma gente é é uma gente super comportamental que que o cérebro daquela pessoa tem muitas distorções posso porque este é esse aqui este agente que este cérebro tem algumas ideias diferentes não sei tanto faz mesmo para este caso a ideia é pode ser que no final tudo encaixa e mesmo com pessoas que são comportamentais tem um mesmo que os sistemas bancários tem certas frições tem certas regras mesmo assim poderia ter equilíbrio e mesmo as firmas e o mesmo em diferentes condições mesmo se poderia ter equilíbrio falando também das interações é uma questão super interessante e tem uma uma questão super interessante peraí vou responder esta pergunta e depois eu falo fernando de negrini a questão do equilíbrio me recorda com modelos de mecânica estatística existe uma relação a extrapolação de economia para economia física tem eu não sou experto naquelas em aquelas coisas tá eu não sou um experto em em questões de mecânica estatística só que vamos falar mecânica estatística tem é uma uma questão super interessante em mecânica estatística que acontece também com sistemas dinâmicos é que mesmo é a gente tem algumas algumas muitas interações e das vezes tem aqueles aqueles estados estacionários que a gente chama tem um estado estacionário se a gente é e é se a gente pensa por exemplo em movimentos intertemporais que é outra questão vou falar que esse é outro tipo de interação que poderia existir que são interações ao longo do tempo porque uma economia não fica pressa em um momento do tempo vocês fazem por exemplo você faz um contrato hoje que você vai fazer realidade só amanhã bom e daí aquela questão temporal aquelas questões temporais também podem fazer com que não em um futuro chega um estado estacionário quando a gente fala de mecânica estatística em a gente tem aquela questão da interação entre as partículas e demais e poderia ser que ao longo do tempo aquele estado chega em estados termodinâmicos estacionários ou seja um estado estado ou tem modelos da economia que dá as condições nas quais uma certa economia pode chegar a um estado estacionário tem muitas e eu não sou esperto de novo não sou não sou esperto mas por exemplo um dos e o o maurício villalva que ele ele terminou ele fez doutorado no ímpar ele fez pós-doutorado no ímpar e que agora esse pesquisador e que agora ele está trabalhando com pesquisadores agora numa universidade acho que é da bolívia ele é físico e de repente se vocês têm interesse em coisas um pouco mais de física com questões um pouco de economia ele poderia ser uma pessoa legal para falar ele é um cara super legal agora está um pouco ocupado mas super legal falar com ele e no ímpar tem muitas pessoas que gostam de sistemas dinâmicos vamos dizer sistemas dinâmicos também é dos fortes dos fortes do ímpar então aquelas questões que são um pouco mais dinâmicas que vocês vão fazer aquele tipo de análises parecidos com análise de mecânica estatística dá para dá para desenvolver muito bem no ímpar e beleza eu não conheço aquele livro de introdução do econophysics introdução do econophysics mas se algum de vocês em algum momento quiser compartilhar ideias que encontram aí acho super bacana mas vamos continuar e aquelas interações aquelas interações entre os agentes podem ser interações bem interessantes e estas são das interações mais interessantes que tem na economia que são interações de informação então vamos vou fazer aqui nesta cor interações de informação então poderia ser o que imagina se tem informação uma das coisas mais interessantes é a informação e mais hoje que eu o mundo está totalmente agora está totalmente todo mundo sabe o valor que tem uma informação mas a informação informação é assimétrica por exemplo vamos supor aqui temos aqui temos o banco aqui temos a instituição financeira que vai fazer créditos para três pessoas a pessoa a pessoa a pessoa b e a pessoa c beleza ou a falta de informação do banco ele tenta simplesmente é como ele tem falta de informação ele procura a informação ele procura a informação que tem na mão tipo serasa ele ele pede para fazer um crédito ele vai perguntar se você está trabalhando se você está se você está se você já teve crédito e demais porém quem tem uma informação é ele ele e ele eles que são realmente as pessoas que tem uma informação o banco poderia fazer um empréstimo mas por exemplo ele não sabe realmente quais são as intenções de cada um daqueles caras poderia ser que aquele cara tem uma intenção de usar o crédito para fazer uma inversão super arriscada super 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 arriscada e que dependendo se aquela inversão super arriscada a inversão super arriscada de certo ele vai estourar o dinheiro para o banco se não ele não vai o banco tem como saber não então a gente tem uma informação assimétrica o cara o cara tem mais informação do que o banco nesse caso vamos supor outro outro exemplo vamos supor que aqui esta firma esta firma que é uma fábrica que é uma fábrica vamos supor que esta firma ele está precisando de novos empleados tá então aqui ele está precisando de alguém que tenha conhecimentos em vamos supor vamos ele quer um excelente empleado o melhor empleado e que tenha conhecimentos em ensamble de carros tá e o salário é alto é um salário super alto de novo eles dois estão eles dois estão concorrendo moço porque sei ver eles dois estes dois a gente estão concorrendo para e para naquela vaga tá só que realmente a firma tem uma garantia que quem a pessoa que vai contratar é o melhor empregado então de repente ele vai fazer provas técnicas ele pode fazer muita coisa mas ele não sabe se o cara que vai vai contratar é preguiçoso ele não sabe de novo temos informação assimétrica uma firma um banco em esta rede de bancos eles tem vamos supor além de daquela rede de dívidas tem rede de informações e por exemplo aí certos bancos ou certas pessoas que sabem mais informação de outros bancos é informação e por exemplo ele sabe vamos supor que ele sabe que a saúde deste banco aqui é muito ruim e ele decide que ele não vai dar emprestado dinheiro para ele por exemplo e ele vai começar a tomar decisões baseadas no fato de aquela informação aquela informação faz com que de algum jeito ou outro a rede fique diferente e aquela informação pode fazer com que certa parte da rede fique isolada ou assim essa parte da economia que tem muito a ver com as interações com a informação a informação que tem cada um deles o uso da informação ou ou a forma na qual uma firma vai contratar na forma na qual uma firma vai ofertar salários tudo isso tem a ver com informação assimétrica uma das grandes áreas da economia informação assimétrica tem muita 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 pesquisa e atualmente tem muitas pessoas que estão pesquisando por exemplo em como é essa transmissão da informação porque por exemplo a informação a transmissão da informação também muda os preços e tem muitas pessoas que estão trabalhando nisso e informações publicamente disseminadas exceto informações privadas correto então isso vai depender isso vai depender e tem a ver com a pergunta do Jonas pode ser informações assimétricas ou alguma coisa regulada no Brasil vamos falar assim que simplesmente a questão da informação tem uma questão vamos dizer assim vamos dizer assim de regulação sim que poderia ter uma regulação a informação que pode estar dada e poderia ser uma coisa mais simples que nem sequer precisa de muita regulação que é pensa aí alguém que está procurando um um empleado não precisa uma super regulação simplesmente alguém que está querendo escolher ele vai ofertar uma certa quantidade de grana imagina assim você tem um você quer fazer uma reforma do seu apartamento tá você quer fazer uma reforma mas uma reforma difícil uma reforma difícil você sabe que a pessoa que tem que vai fazer a reforma tem uma uma pessoa que precisa tal tal tipo de habilidades uma pessoa que deve ter conhecimento elétrico hidráulico vamos supor assim você sabe que se uma que você vai ofertar você vai oferecer uma certa quantidade de grana para realizar aquela tarefa uma pessoa que está pouco qualificada ela não vai aceitar porque sabe que vai falir não vai conseguir terminar aquele contrato então dependendo de como que você oferece e das e vamos dizer em certo sentido do que você precisa que vão chegar em certo sentido vão chegar só as pessoas que tem que de algum outro jeito poderiam ter mais capacidade para realizar a sua tarefa só que ainda assim você não sabe então de algum jeito a possibilidade de criar mecanismos econômicos por exemplo para obrigar as pessoas a revelar informação que você não tem isso aí que é uma coisa super interessante que por meio de mecanismos por exemplo de quanto dinheiro que você oferece por por uma certa tarefa que os próprios caras de economia vão começar a revelar informação só aí aquela questão de informação assimétrica super interessante tem neste momento o monitor que é um dos monitores do curso que o Victor ele está trabalhando informação assimétrica e eu vou pedir para ele eventualmente que ele fale um pouco mais de informação assimétrica que é super interessante super interessante e que tem muito a ver com tudo isso que estou falando como utilizar mecanismos de economia para fazer com que as pessoas de alguma forma revela informação ou como que aquelas assimétrias de informação podem afetar a economia Jorge está falando assim regulado temos um regulador de mercado de capitais cujo papel de quebrar a assimétria de informação se virem quando uma companhia vai colocar publicamente um título precisa registrar no regulador e for disclosure eu não sei muito bem de aquelas coisas de regulação mas a ideia é que os princípios igual do que eu falei os princípios básicos da informação assimétrica vão ser válidos em geral então se a gente estuda um pouquinho de informação assimétrica depois vocês vão conseguir aprofundar um pouco mais e de repente se tem interesse uma questão um pouco mais de da regulação brasileira tem muita literatura é uma das áreas que tem mais pesquisa aquela parte de informação assimétrica tem que ver com hazard moral tem muito a ver com teoria de contratos tem tem várias áreas que estão todas relacionadas com 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 isto com labor e que a gente vai ver pelo menos bem por cima tá então estamos falando de todas aquelas interações e como eu falei no IMPA a gente tem um um grande objetivo que é o equilíbrio então a maioria de pesquisas que a gente tem no IMPA tem pesquisas pode ser comportamental pode ser informação assimétrica pode ser de qualquer coisa mas no fundo no fundo no fundo no fundo a gente vai procurar em meio de aquela coisa algo de equilíbrio vamos são as perguntas que a gente tem mais interesse no IMPA neste curso eu vou falar agora um pouco do curso de interação em economia matemática neste curso a gente que vai fazer a gente vai estudar um pouco de teoria dos do agente vamos estudar um pouco de teoria da decisão bem pouquinho em teoria do agente vamos estudar teoria de jogos porque basicamente todas essas interações e tudo que estou falando que parece tão mágico assim a verdade tudo tem a ver com teoria de jogos tudo isso que estou falando que é justamente essas interações e toda aquela mágica que acontece entre entre os diferentes entre as diferentes peças no fundo tudo isso uma modelagem de teoria de jogos no fundo e os jogos são aquela coisa que deixa encaixar deixa encaixar as diferentes peças e aquela coisa que eu falei para você que a gente tem os agentes as interações e as limitações no fundo estou dizendo que que são como as regras do jogo quem que vai jogar quais que são as limitações dos agentes e quais que são as ações que tem os agentes é isso que a gente a gente vai estudar um pouco de teoria de jogos eu gosto muito pessoalmente eu gosto muito do mercado financeiro especialmente daquele mercado financeiro que tem a ver com comportamental eu gosto muito de finanças comportamentais eu vou mostrar para vocês um pouco de mercado financeiro vou mostrar para vocês um pouco de mercado financeiro um pouquinho de comportamental e bem de leves vamos fazer alguma coisinha assim só para que vocês saibam um pouco de informação assimétrica e a ideia do equilíbrio esses vão ser os conteúdos assim grossos do curso tá é isso que a gente vai falar vou hoje ainda hoje eu vou resolver aquela questão dos dos do número de pessoas que podem entrar aqui na aula porque eu vou resolver tudo isso hoje e de aqui a pouco vou escrever para vocês professor o senhor poderia sugerir um livro de teoria de jogos tem vários vamos dizer assim se vocês querem um livro se vocês querem um livro que tem tudo 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 é o mascoleu mascoleu tem teoria da decisão tem teoria da firma então o varian é um é um livro super bom o varian é um livro super super bom também o mascoleu é tipo uma bíblia é é um grande compendio de coisas porque ele tem teoria da decisão um pouquinho tem teoria dos agentes teoria das firmas incerteza tem jogos tem equilíbrio tem informação assimétrica tem toda a questão de monopólios de oligopólios é um é um livro super às vezes um pouco técnico um pouco matemático mas é um livro que eu gosto eu recomendo porque tem de tudo é uma o krebs é bom é bom também também é um livro que vale bastante a pena o varian o krebs o mascoleu são três livros referência muito bons vamos falar também o aloísio ele escreveu um livro que se chama introdução economia matemática não sei se está online peraí vou procurar introdução economia matemática se está no se está livre um livro muito muito bom que ele escreveu baseado em um curso de verão não sei não estou encontrando acho que ele é acho que acho que ele está liberado pelo em algum lugar eu vou procurar e se eu encontrar eu envio para vocês tá que esse aí não tem problema e Dimitri professor nesse curso focaremos em micro sim este curso de introdução são só dois meses é curso cortinho vai estar bem mais ficado em micro do que macro e no ímpar no ímpar o foco é um pouco mais micro do que macro em geral a maioria de pesquisas demais se alguém gosta de macro também tem tem estudiantes que já fizeram tesis de doutorado em coisas de macro coisas que tem a ver com com teoria monetária por exemplo modelos de samuelson para para previdência é bem interessante que são coisas que também já foram feitas no ímpar e que são um pouco mais macro mas por enquanto a gente vai fazer tudo mais micro professor vai compartilhar conosco algum tipo de cronograma do curso ainda vou enviar e vou compartilhar lá no site ainda não sei a programação exatamente semana a semana porque eu vou falar para vocês é esse curso já foi feito em 2021 os vídeos estão disponibilizados mas eu não quero fazer o mesmo curso aquele curso aquele curso que já foi feito em 2021 foi um curso que acho que foi que saiu super legal tem muita muita coisa interessante porém como aquele curso já está no youtube eu quero acrescentar e mostrar algumas coisas um pouquinho diferentes para não fazer exatamente o mesmo curso e que basicamente no youtube fique uma cópia do mesmo curso não vale muito a pena então ainda eu vou eu vou modificar algumas coisas só que o cronograma vai depender também um pouco do que vai acontecer nas semanas próximas para que o curso fique mais bacana meu interesse é que vocês consigam ver um pouco de tudo aprender um pouco de tudo e de repente algum de vocês gosta do IMPA e de repente algum de vocês tem interesse em no maestrado, doutorado aqui no IMPA que seria super interessante hoje eu queria falar uma coisa assim bem geral falar um pouco de coisas assim bem diferentes um pouco de qual que é a ideia da pesquisa na economia pelo menos a que é feita no IMPA para que vocês saibam como que a matemática e a economia são integradas a ideia é tem uma opção eu vou falar uma coisa que eu não gostei do curso lá no passado foi feito pelo youtube totalmente pelo youtube e era difícil para interagir eu não gostei a interação era eu conseguia ler alguns comentários lá na sessão de comentários do youtube mas não era tão legal sabe eu gosto mais se eu vou tentar eu vou falar para para que tudo seja feito aqui pelo Google Meet eu gosto de ouvir vocês que vocês consigam falar se você em algum momento quer apresentar coisas eu acho super mais interessante a ideia é isso que que vocês tem tenha que vocês curtam muito do curso que vocês curtam demais e também uma invitação para que quem está olhando um pouco não sabe o que o que o que fazer o que está procurando é um mestrado não sei é uma opção que acho interessante é José Eduardo dos Santos professor tem algum requisitos fundamentais para este curso este curso vamos dizer um curso bem fundamental curso básico não precisa saber nada de economia tranquilo não precisa quem não sabe nada de economia está de voz requisitos matemáticos tem sim desde o ponto de vista matemático tem requisitos vamos precisar eu preciso que vocês tem que lembrar álgebra lineal vocês tem que lembrar todos os cursos de cálculo beleza tem que lembrar coisas de optimização pelo menos multiplicadores de Lagrange então vamos se vocês fizeram os cursos de cálculo diferencial integral várias variáveis lembram de aquelas coisas está ótimo álgebra lineal e pronto esses são os requisitos matemáticos e de economia precisa nada professor o senhor poderia confesar se vamos realmente até o fim de fevereiro estou perguntando até o fim de fevereiro o que aconteceu no playlist eles deixaram só os o calendário que está no playlist eles deixaram só para o primeiro mês mas gente nós vamos ter dois meses então cálculo em variáveis complexas não variáveis complexas não ecuações diferenciales sim básicas ecuações diferenciales parciales não precisa mas ecuações diferenciales ordinárias a gente vai precisar porque tem algumas algumas das ecuações que a gente vai ser vai resolver precisando de uma ecuação diferencial não vai ser uma super ecuação diferencial ou assim super complexa não mas é bom lembrar algumas coisas de ecuações diferenciales ordinárias e o curso vai até o fim de fevereiro tá tem que se planejar e tem que saber que o curso tem três classes por semana até o fim de fevereiro e e e e e e e aí está o meu o professor pode enviar a bibliografia para sala e isso que vou fazer é isso que eu vou deixar tudo acertado hoje para que vocês já vejam a bibliografia e eu preciso acertar algumas coisas no ímpar tá não sei se vocês têm comentários querem falar alguma coisa se tem mais perguntas a ideia hoje era só falar uma introdução da introdução no curso beleza gente tá bom pessoal então qualquer coisa Marcelo se eu morar no peru dá para fazer as provas a distância e tudo as provas tudo vai ser a distância então fiquem tranquilos tá e tá 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 valeu gente e as avaliações serão completamente online e eu ainda não decidi vai depender não sei essa é uma coisa que eu vou falar com o monitor e vou falar também no ímpar para saber o melhor jeito de fazer as avaliações mas tudo vai ser online não se preocupe aí beleza e temos que usar se vocês gostam de látex ótimo fica mais fácil para ler se vocês querem escrever em folhas eventualmente tiram foto e tem problema nenhum tá ok tá bom gente abraço para todos vocês e a gente fala a próxima aula e aí tchau tchau gente até amanhã tchau 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 t